Desacordado, foi assim que ficou o motociclista depois de se envolver em um acidente ocorrido na avenida Mamoré no bairro JK. A roda dianteira da moto foi parar debaixo do veículo. De acordo com relatos de testemunhas, o motociclista seguia aqui pela avenida Mamoré sentido Rio de Janeiro. Quando teria avançado o outro lado da pista e acabou batendo aqui na lateral desse veículo modelo estrada. Com o impacto da batida, ele acabou machucando a cabeça e teve algumas fraturas pelo corpo. A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e levada às pressas para o hospital João Paulo II. E agora a perícia técnica está aqui no local, realizando o trabalho de praxe, colhendo mais informações com algumas testemunhas e verificando de fato como foi que aconteceu então esse acidente. Nós obtivemos a informação também que a vítima foi para o hospital em estado grave.